Amanhã... Deixe-me ver sua febre. A mãe de Bitter está desconfiada. Vocês não devem ter tanta intimidade. Não seja ridículo. O Sr. Adnan vai ficar com ciúmes. E Adnan chega de viagem. Deveria ter ido com todos vocês. Só cuidei dos doentes. Eu me esqueci do Belu. Deixa eu ver como ele está. Você não vai pra lugar nenhum. Vem cá. Amanhã, logo após Florida Cup, Amor Proibido. Amor Proibido